Esse vídeo é sobre... A nossa vida pessoal! Ah, que vocês adoram! Vocês adoram quando a gente faz isso e a gente se expõe. Por exemplo, nesse vídeo a gente vai falar qual a probabilidade de acontecerem algumas coisas na nossa vida esse ano. Como, por exemplo, qual a probabilidade de eu namorar esse ano? Qual a probabilidade de eu morar com a minha rouba? Então a gente vai falar algumas dessas coisas e avaliar, de acordo com as nossas vidas como estão agora, quais as probabilidades de a gente dar uma mudada de vida em 2020. Quais as chances? Quais as probabilidades? Eu não queria fazer isso aqui. Ah, mas é... O público gosta, o público. Olá, entendidas! Sejam bem-vindas a esse canal que expõe a gente mesmo. Ah, gente, se expõe... Sabe o que é pior? É que o que eu poderia dizer, assim, não é a nossa busca de marketing e os nossos redatores que fazem o roteiro, não é a gente mesmo. É a gente que resolve a gente com a gente mesmo. É, a gente vem e faz e é isso. Cadê você que esse roteiro, Desmin? Esse roteiro é meu, tá? De nada, vocês aí que gostam, de nada. E eu queria dizer o seguinte, é muito simples, eu não sei nem se isso é uma tag, eu acho que é. E o que a gente vai falar é assim, quais as probabilidades de tal coisa acontecer esse ano com a Tatiana e com a Yasmin, baseado nas nossas vidas como elas estão agora? Tá. Você pode dar quatro tipos de respostas. A primeira resposta é não vai rolar. A segunda resposta é pode ser que role. A terceira resposta é grandes chances de rolar. E a quarta resposta é amada. Amada é tipo assim, vai rolar com certeza. Tá. Eu tô pensando aqui agora ao vivão, se eu respondo as tuas e você responde as minhas. Tá bom. Então tá, beleza, vamos começar. Só pra deixar claro, a gente vai começar com perguntas leves e a gente vai terminar com perguntas não tão leves assim. Quais as probabilidades da gente adotar um pet em 2020? Eu acho que é possível você adotar um pet em 2020. Eu acho também, ou seja, pode rolar. Eu acho que pra você não rola adotar um pet em 2020. Eu não vou adotar um pet em 2020. Eu acho que não rola. Qual a probabilidade da gente ir numa festa de gala em 2020? Eu vou falar um amada, porque eu quero muito. É, eu também quero muito, porque se eu for, provavelmente é um rolê que você vai também. Então eu vou falar amada pra você também. Amada. Acho muito pra amada. Muito pra amada, já vou procurar o meu vestido. Eu também, amada, já vou mesmo. Já vai ter que ter um vestido pronto. Qual a probabilidade da gente beijar um boy em 2020? Menor chance. Também acho que não vai rolar. E lembrando que eu tô respondendo pra Tatiana... Eu já tô respondendo por mim mesma. Ah, eu tava respondendo... Então estão duas pessoas respondendo por você. Qual a probabilidade da gente casar em 2020? É, menor chance. Eu acho que também menor chance. Eu acho que realmente... É, menor chance. Qual a probabilidade de morar junto com a Arroba em 2020? Menor chance. Eu diria pra você que pode rolar sim. Não, acho que não vai rolar. Eu tô respondendo o seu. Então tá bom. Ué, deixa eu achar que pode. Pode. Pode ser. Sei que você está em distância, mas pode ser. Acho que pode rolar. É não, é porque a gente tem um relacionamento à distância e acho que não vai terminar a distância esse ano ainda. Isso aí. Entendeu? Eu também acho que... Não sei. Mas eu acho que pode. Lancei aqui um pode aqui. Pode rolar. Eu tenho o direito de escolher essa carta. Você que tá assistindo o Minha Arroba, não se assuste com a resposta de Yasmin, que foi ela que respondeu comigo. A resposta é minha. A resposta é minha, Tatiana. Não tem nada a ver com isso. Não, surta comigo. Surta comigo. Eu que fiz aqui esse chip. Surta comigo aqui. Qual a probabilidade de você namorar esse ano? Amada. A Tatiana tá namorando. Pelo amor de Deus. Amada. Eu vou dizer pra Yasmin, amada também. Eu tenho certeza que Yasmin vai namorar esse ano. Tenho certeza. Qual a probabilidade de você quebrar uma parte do seu corpo esse ano? Mas, Tatiana, amada, ela vai quebrar. Ela vai quebrar alguma coisa. De um pé, uma perna, um braço. Com muita sorte vai ser só um dente. Com muita sorte. Eu vou dizer pra Yasmin que tem muita chance, porque Yasmin é a mão de pantufa. Eu não vou, eu não quero. Você quebra seu dente o tempo todo. Não, é o meu dente de sacar. Eu já ia falar, dente não é parte do corpo. Mas é. É, tá bom, ok. Qual a probabilidade de você viajar pra fora do país esse ano? Eu acho que não tem muita chance. Eu também acho que não tem. Porque financeiramente tá complicado. Tá difícil. Gostariam, amada. Eu também gostaria, só a gente vai ficar amada. De repente a gente viaja o trabalho. Amada! Qual a probabilidade de você dar um beijo de filme esse ano? Amada. Amada. Se for pra beijar, pra beijar sim. Ah, eu quando beijo, só beijo de filme. Filme, beijo de filme. Amada. Qual a probabilidade de estar entendida chegar a 100 mil inscritos esse ano? Amada! Amada! Vamos ajudar a gente aí, pelo amor de Deus. A probabilidade pode aumentar se vocês ajudarem Compartilhando esse vídeo com as suas amigas, Com as pessoas de sapatão que você conhece que vocês acham que vão gostar do canal. As pessoas não de sapatão que vocês conhecem que vão gostar do canal. As pessoas que vocês acham que podem nem gostar tanto do canal assim, Vocês podem compartilhar esse vídeo aqui. A gente fala de assunto sério. Às vezes a gente faz vídeo falando de probabilidade. Qual a probabilidade de você tretar com alguém do YouTube esse ano? Amada! Qual a probabilidade de você mandar um nude esse ano? Amada! Amada. Ok. Agora a gente começa pras perguntas um pouco mais picantes desse vídeo. Ah. Qual a probabilidade de você fazer uma sex tape esse ano? Pra quem não sabe o que é sex tape, É quando você filma você mesma numa relação com outra pessoa pra depois assistir. Ou seja, é tipo o seu próprio pornô. Tem chance, gostaria. Eu acho que pode rolar pra mim também. Qual a probabilidade de você realizar uma fantasia sexual esse ano? Amada. Amada. Pelo amor de Deus, quero. Eu quero ficar produzindo fantasia sexual pra ser realizada e depois produzo outra. Nossa, que maravilha o mundo das pessoas que namoram, né? Eu vou ter que responder pode ser que role, eu não sei. Amada. Amada. Entendeu aqui, né? Eu vou responder pode ser que role, mas assim, queria, queria. Qual a probabilidade de você fazer uma lap dance esse ano? É que normalmente eu recebo. Explica o que é lap dance. Não sei quem não sabe, lap dance é... Dançar em cima da pessoa. É dançar. A tradução literal é dança no colo, né? É colo. Então é literalmente quando você dá aquela dançada ali, provocativa. Não colo na pessoa. Mas se a gente não se deu fazer também. É, eu diria que pode ser que role. Fala. Eu gosto de seduzir também. Eu gosto de dar aquela provocada. Normalmente eu provoco mais dançando, tipo, na balada, sacou? Só com aquela dança que você vai rebolar da bunda na pessoa. Sei bem. Qual a probabilidade de você fazer sexo em lugar público em 2020? Amiga, o que você tá fazendo comigo? Eu namoro, cara. Eu tô expondo outra pessoa. Eu tô perguntando se você vai fazer. Eu tô perguntando... Vocês têm muita dificuldade em lidar com probabilidade. É uma coisa assim que pode acontecer, baseada na tua vida. Ah, eu vou botar uma amada. Amada, vai. Amada. Amada pra mim também. Amada. Qual a probabilidade de a gente fazer um encontro do Tá Entendida? Amada. A gente vai fazer. Vai fazer. A gente vai fazer. Você quer reincluir alguma coisa? Acabaram que eu te perguntei porque acabou o meu roteiro. É isso. Então, se você gostou desse vídeo, você gostaria de saber mais probabilidades do que pra gente responder. Vocês podem perguntar aqui nos comentários. Bota aqui e a gente faz um parte 2. Fechou. A gente vai fazer parte 2. Eu prometo pra vocês que a gente vai selecionar... Mentir, quem vai selecionar é a Aline. Isso. A Aline vai selecionar tudo que vocês colocarem aqui e ela vai mandar pra gente e a gente faz um parte 2 nesse vídeo. Fechou. Fechou? Então, manda aí o que vocês querem que a gente responda. Pode botar qualquer coisa, seu. Qualquer coisa. Tá bom? A gente se vê, então. Mais um Tá Entendida? Tá Entendida. Telefona pra Rafaela. Mas, Tatiana, você não tá falando que vai acontecer. Vocês têm que trabalhar com a ideia de probabilidade, assim... Cara, qual a probabilidade de você fazer sexo em público esse ano? Sei lá, gente. Cara, tem chance, pô. Sei lá, às vezes tem chance. Qual a probabilidade de você não ir ao nude? Ah, cara, sei lá, às vezes tem chance. Não é, assim, uma coisa que você vai fazer o que você quer fazer. Se expor, você se expor quando você for o que você quer fazer uma fantasia. Que você vai continuar construindo fantasias sexuais. Aí é ruim pra você, né?